professor? Fala. Você dá presença por quem tá online? Sim. Tá dando presença para quem tá online? Com certeza. Marca meu nome aí, eu tô na casa do colega meu aqui. Tá ok. Mateus. Quem é você? Mateus. Beleza. Mateus, beleza? Beleza, Mateus. Vamos lá. Pessoal, a partir desse momento a aula já começou a ser gravada, ok? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da semana, né? Pós-feriadão. Então, iniciamos aí na terça-feira a sala de análise de custos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E antes que nós iniciemos a aula, efetivamente, quero passar alguns recados, né? Como de costume, com relação ao desafio nota máxima, que iniciou dia 31. Hoje, pela manhã, já encaminhei alguns e-mails para vocês. Aos alunos que ainda não acessaram, mandei um puxãozinho de orelha lá. A moçada que acessou, já tá fazendo, mandei só o lembrete que dessa semana tem intensivo, tá? Tem intensivo do desafio nota máxima. Então, para que vocês não percam os prazos, para que vocês consigam aí realizar o semestre de maneira mais tranquila com relação às disciplinas, né? Com a avaliação continuada. Na semana passada, eu passei uma atividade para vocês, que ela já computou pontos, né? Para aquele... para a nossa avaliação parcial 1. Vocês tinham até as 19 para enviar, então, eu já recebi as atividades. Vou fazer a correção agora na aula. E eu já lanço também, né, até segunda-feira da próxima semana, que na segunda-feira são os dias que eu vou... que eu separo para poder fazer os lançamentos de pontos. Então, na segunda-feira, provavelmente, eu já deixo lançado para vocês aí, referente a essa atividade que já foi aplicada. Mais atividade de hoje, que também vou aplicar até o final da aula. Tranquilo? Então, a nossa aula hoje, ela é bem curta, tá? Então, eu já vou deixar vocês bem tranquilos aí com relação a isso. Nós vamos tratar de um assunto que ele depende um pouquinho de prática, então, por isso que eu passei alguns exercícios. Um para nós resolvermos durante a aula e um para vocês fazerem e me enviar. Dois, aliás, para vocês fazerem e me enviar. Nós vamos resolver um aqui juntos, né, para que vocês compreendam. Então, nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre materiais. Sobre custo, dentro da disciplina de análise de custos, mas a parte de materiais e custeios disso. A entrada e a saída de mercadoria, né? O que que impacta na compra, no valor do custo no produto na compra? O que impacta no valor do custo do produto na venda? O que que entra? Se IPI entra? Se ICMS entra ou não? Vai ser um contexto, como vocês são alunos da administração e do agronegócio, não tem, não vou entrar aprofundadamente mesmo na parte de lançamentos e na parte de escrituração contábil, que não é o foco de fato, mas vou dar uma pincelada para que vocês compreendam e conheçam todos esses conceitos. Para deixar claro para vocês aqui, dentro da ferramenta do Teams, vocês têm aqui a ferramenta de levantar a mão para perguntar e tem o chat também. Então, vocês podem mandar mensagem no chat que eu consigo visualizar aqui no ambiente da reunião. Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou não consiga falar pelo microfone e está com algum tipo de problema, é só chamar aqui no chat que a gente, eu consigo visualizar vocês. Nesse momento, nós temos 11 pessoas da sala, né? Essa turma é um pouco maior, se não me engano, são 27, 30 alunos, mas acredito que sejam os acadêmicos que ainda não estão conseguindo realizar o acesso. E eu vou fazer o download da lista de chamada mais para o meio da aula, que daí dá tempo de todo mundo acessar, quem tiver que acessar, beleza? Então, dado o recado do desafio nota máxima, para quem está chegando aí na disciplina, nossa avaliação parcial, ela vai ser analisada 50% das atividades que eu passo em sala, que eu passo durante as aulas que vocês realizam e me entregam, 30% com relação ao desafio nota máxima, pontuação desafio nota máxima, e 20% com relação aí à participação de vocês e à presença de vocês nas aulas, ok? E essa praças parciais, parcial 1 e parcial 2, que ela é avaliada semanalmente. Nós temos a nossa prova oficial marcado na semana do dia 5, então nas próximas semanas nós já teremos, na terceira ou quarta semana, né? A partir de hoje nós teremos já a nossa prova oficial 1, referente aos conteúdos da unidade 1 e da unidade 2. E lá em novembro nós teremos a nossa oficial, na semana de 30 de novembro, em diante, de 30 a 4 de dezembro, se não estiver enganado, 4 ou 5 de dezembro, nós teremos a oficial 2 sendo aplicada para todas as disciplinas, ok? Na semana de 13 a 16 de outubro nós teremos a nossa semana acadêmica, a semana de palestras, que também vai ser remota, tá? Então nós estamos preparando algo para vocês aí, para certificado, para conhecimento, então tão logo nós também vamos anunciar, tem um mês ainda para nós trabalharmos isso. Os projetos integrados, como a maioria aqui, grande parte, né, deixa eu ver, grande parte mesmo é pessoal do agronegócio, nós temos o professor Leandro que vai trabalhar com vocês essas disciplinas, tá? Então no decorrer dessa semana ele já vai entrar em contato com vocês para poder agilizar esse contexto, beleza? Então dados os recados, a outra coisa pessoal é com relação ao retorno, ok? Ainda estamos aguardando, a princípio, com algumas informações extraoficiais, o município ele vai fazer essa retomada aos poucos aí, como já teve essa liberação no último decreto, provavelmente o próximo passo a ser, a próxima decisão a ser tomada com o retorno das aulas presenciais, a princípio as práticas, né, então aí o pessoal que já está dependendo de prática para formar a prática do semestre passado já vai conseguir liberação, então assim que o município tiver um posicionamento, aí a faculdade já vai entrar aí com o plano de ação e informando vocês sobre esse retorno, ok? Então, acredito que os recados todos foram dados, nós temos alunos da análise, perdão, do CST de agronegócio aqui e alunos da administração, salvo engano, e também tem um aluno da engenharia, né, que faz essa disciplina conosco, que se eu não estiver enganado é o Anderson, o Wanderson, algo assim. Então, moçada, vamos fazer a correção do exercício da semana passada? Trouxe ele aqui para vocês. Nós tivemos, né, a atividade da semana passada avaliativa, que corresponde à prova, parte da prova parcial, foi realizar a ficha de controle de estoque de algumas operações, certo? Para utilizar o método de controle de estoque utilizando o PEPS, o EPS e a média ponderada como forma de fazer esse controle, ok? Então, nós tivemos uma empresa que teve algumas operações, deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar para todos. Tivemos uma empresa que ela teve, aqui algumas operações, uma compra de 50 caixas de um determinado, da determinada mercadoria, determinado material dela no valor de 200 reais, uma compra de 90 e 205 reais, uma compra de 20 caixas a 220, teve vendas posteriores aí, uma venda de 60 caixas a 300 e uma venda de 30 caixas a 305 reais. Utilizando aí o nosso método de controle, né, nosso método de registro e controle de estoque. O PEPS, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai. É uma metodologia que nós vimos na aula passada. Nós realizamos a ficha de controle de estoque que nos deu os seguintes dados. Deixa eu só aceitar aqui. Nos deu os seguintes dados. Nós temos um total de estoque final de 70 caixas e num valor de 14.650 reais. Nós tivemos um total de entrada de 160 caixas, um total de 32.850 reais. E uma quantidade de saídas de 90 caixas num total de 18.200 reais. Total de custo, certo? E o nosso CMV, custo da mercadoria vendido, 18.200 reais com relação ao método do PEPS. Então, como que funciona aí a nossa ficha de controle de estoque? Nós vamos realizar o registro das entradas, das compras e o registro das saídas por meio da metodologia do PEPS. Primeiro estoque, né, a primeira unidade que entra é a primeira a sair do nosso estoque. Então, nós realizamos aqui uma compra. na quantidade, né, 50 caixas de um determinado produto a 200 reais, no valor de 10.000 reais total. Isso é o valor de custo, certo? Uma compra de 90 caixas a 205, valor de 18.450 reais. E uma compra de 20 unidades a 220, que dá um total de 4.400 reais. Na coluna saldo, nós apenas vamos fazer aqui a transferência do saldo, correto? Então, dá um total de 160 caixas compradas, um custo total de 32.850 reais. Utilizando o método PEPS, que diz que a primeira mercadoria a entrar é a primeira que deve sair do nosso estoque, nossas vendas vão ficar da seguinte forma. Então, eu tive uma venda de 60 caixas a 300 reais e uma venda de 30 caixas a 305 reais. O valor da venda aqui para nós, neste momento, não nos interessa. O que nos interessa é o valor do custo dessa mercadoria. Então, pela premissa de que a primeira mercadoria que entrou no meu estoque é a primeira mercadoria que deve sair, eu vou realizar o registro da primeira venda num total de 60 caixas, certo? Então, eu vou realizar a primeira venda, no total de 60 caixas, vou registrar dentro da minha planilha aqui, na coluna de saídas, essa saída de 60 caixas. Então, como eu estou utilizando o PEPS, a primeira mercadoria que entrou, a primeira saí, qual o primeiro lote de entrada teve apenas 50 caixas, certo? A 200 reais, então eu faço o registro, apenas de 50 caixas a 200 reais, no total de 10 mil. E como a minha venda foi de 60 caixas, eu vou utilizar 10 caixas do segundo lote, certo? Que havia 90 caixas, então eu vou utilizar 10 desse segundo lote, que o segundo lote me tem um custo de 205 reais. Então, eu repito esse custo aqui. Então, a minha primeira venda, eu tive um total de 12 mil e 50 reais de custo, correto? Na sequência, eu tive uma outra venda de 30 unidades. Observando a metodologia do PEPS, o meu primeiro lote, ele já foi todo vendido, eu já não tenho mais estoque do primeiro lote. O meu segundo lote, com 90 caixas, eu apenas utilizei 10 para a primeira venda, então eu ainda tenho 80 caixas do primeiro lote, que esse saldo, ele está aqui, já foi, eu coloquei ele aqui para fazer a visualização. Então, eu tenho 80 caixas ainda desse segundo lote à disposição para a venda, né? Então, eu vou registrar essa venda, então 30 caixas, o valor de custo do segundo lote é 205, então 6.150 reais de custo. E na coluna saldo, eu apenas vou repetir os saldos até finalizar a totalização aqui do meu saldo de estoque, ok? Então, no frigir dos ovos, o que que me restou? Me restou 50 caixas do segundo lote e me sobrou ainda, me restou ainda 20 caixas do terceiro lote, totalizando aí 70 caixas, né? 70 caixas dos meus produtos, num total de custo de 14.650 reais, certo? Então, a minha ficha de controle de estoque, ela me traz essa informação, então eu vou observar que de entrada eu tive 160 caixas, 32.850, de saída eu vendi 90 caixas, num custo de 8.200, e eu tenho ainda um saldo em estoque de 70 caixas, no valor de 14.650 reais, certo? Outra situação que foi pedida nesse exercício ainda foi o cálculo do CMV. Nós vimos na semana passada que o CMV é o custo da mercadoria vendida, então eu vou realizar aí o cálculo do CMV, utilizando a fórmula de estoque inicial, mais as minhas compras, menos o meu estoque final, que é igual ao meu custo de 18.200 reais. Então, qual que é o meu estoque inicial? Zero, porque eu não tenho estoque inicial, não tinha saldo de estoque aqui no meu saldo, na minha planilha de controle, então é zero. Mais as minhas compras, qual que foi o total das minhas compras? O total das minhas compras foi de 32.850 reais, menos ali o meu saldo final, que é 14.650, me deu aí um total de 18.200 reais de custo da mercadoria vendida pelo método PEPS, certo? Pelo método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Pelo método WEPS, nós estamos utilizando o mesmo exercício, o mesmo exemplo, só que agora com o registro no controle de estoque, utilizando uma metodologia diferente, o método WEPS. O último que entra é o primeiro que sai no meu estoque, correto? Então, o método WEPS, ele trabalha de forma um pouquinho diferente da metodologia do método PEPS, que traz o primeiro produto que entra, o primeiro a sair. Nesse caso do WEPS, o último produto que entrou é o primeiro a sair, o último lote. Então, nós realizamos aqui o registro das entradas, das compras, dos três lotes, que é exatamente como no primeiro exemplo, na primeira atividade. Só a diferença está no momento de realizar as minhas vendas. Então, no momento de realizar as vendas, eu vou utilizar a premissa de que o primeiro lote que entrou é o primeiro que deve sair. Então, como eu realizei a venda de 60 caixas na primeira venda, vou registrar a saída do último lote. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Registro 20 unidades, 20 caixas no valor de 220 cada caixa de custo, total de R$4.400. Eu vendi, foi 60 na minha primeira venda. Utilizei apenas 20 do último lote e utilizei 40 unidades do segundo lote, do penúltimo lote a ser registrado, num custo de R$205. Então, percebam que eu vou realizar as saídas de acordo com o custo de cada mercadoria que entrou, correto? Então, 40 unidades a R$205 no meu registro de saídas, ok? Me totalizando aí R$820 de custo com essa venda. E eu tive também uma segunda venda de 30 caixas. Então, eu vou realizar essa segunda venda de 30 caixas, porém ainda tem o estoque, ainda tem o saldo do meu segundo lote. Então, eu vou ainda utilizar do meu segundo lote, 30 caixas a R$205, totalizando R$6.150 de custo na minha saída. Transfiro para a coluna saldo o restante. Então, me sobrou ainda 50 unidades, perdão, 20 unidades do segundo lote, certo? A R$205,00 e ainda me sobrou as 50 unidades do primeiro lote, que ainda não foram vendidas, que permanecem intactas. Então, vamos observar os saldos agora. O total das minhas entradas permanece R$160,00, o total do meu custo das entradas R$3.850,00, não foi alterado. Tive uma saída de 90 caixas, não houve mudanças, entretanto, o custo foi alterado. Então, eu tive um custo de saídas, um custo das minhas mercadorias na saída de R$18.750,00. Dentro da minha coluna saldo, me restou aí 70 caixas, num custo total de R$14.100,00. O meu CMV para essa operação, o meu CMV para o controle desse estoque, utilizando a metodologia UEPs, então, o último que entra e o primeiro que sai, tem um total de R$18.750,00 de custo com a minha operação utilizando o método do UEPs. Enquanto o PEP, eu tenho R$18.200,00, no UEPs eu tenho R$18.750,00 de custo com relação à minha metodologia de aplicação, de controle de estoque, de controle de custo de estoque, o último que entra e o primeiro que sai, certo? E nós temos uma terceira metodologia. Essa metodologia é a mais utilizada, como nós comentamos na aula passada. Utilizando o mesmo exemplo, a mesma situação, a minha empresa teve ali o registro de entradas no total de 160 caixas, no custo de R$32.850,00. Não houve mudança. Só que o que altera aqui é que eu estou utilizando média ponderada, a metodologia, certo? De controle e avaliação de custos de estoque pela média ponderada. O que eu vou realizar nesse momento aqui? Como é que eu vou chegar no valor de custo da minha mercadoria? Então, eu vou somar, aqui na minha coluna quantidade, vou somar a quantidade de produtos ou itens que eu tenho. Então, deu 160. Eu tenho o total do meu custo, certo? Tenho o total do meu custo aqui, que é R$32.850,00. E eu vou fazer a média. Então, eu vou fazer a média de quanto cada caixa dessa me custa. Então, para fazer a média, eu vou dividir, certo? As 160 caixas por R$32.000,00. Opa, perdão. Vou fazer a divisão. Cadê? Dos meus R$32.850,00. Pelo, as minhas 160 caixas. Então, o custo médio do meu estoque é R$205,00 e R$31,00. Realizado aí pela metodologia da média ponderada, correto? Então, eu tive a quantidade de quantas saídas aqui, de quantas vendas. Eu posso registrar 60 mais 30, 90 caixas, num custo unitário de R$205,31. Esses R$205,31,00 veio de onde? Da minha média ponderada. A média do meu estoque, que dá um total de R$18.477,90. Observando aqui, o meu saldo permanece na minha entrada de R$160,00 caixas a R$32.850,00. Nas minhas saídas, permanece a saída de 90 caixas. Entretanto, eu tive uma alteração no valor do custo, então R$18.477,90. E na minha coluna saldo permanece aí 70 unidades de saldo ainda restante, só que com um custo de R$14.371,88, me totalizando um CMV de R$18.478,90. Opa, está errado. Espera aí, deixa eu pegar a fórmula correta. R$18.477,90, meu CMV. Ok? Então, essa é a correção do exercício da aula passada, da atividade da aula passada. Nós fizemos um na aula passada durante a explicação e vocês realizaram esse aqui em casa e enviaram para mim no e-mail. Então, essa é a correção, esses são os saldos que nós apuramos dentro da atividade. Então, nós visualizamos aí três metodologias para controle de custeio de estoque. O PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. É o método que é utilizado, ele é legal. Então, ele pode ser utilizado pelas empresas de maneira legal, o Fisco pondera e autoriza a utilização dele. Existe o método do PEPs, que é o último que entra, é o primeiro que sai no meu estoque. Ele não é considerado pelo Fisco como uma metodologia aplicável. Então, nós não podemos levar ele em consideração referente à aplicabilidade para a finalidade de... final da empresa, para a aplicação final da minha empresa. ele é utilizado apenas para critério de gestão, de verificação, de gestão em algum tipo de atividade, mas ele não é legalmente utilizado, eu aceito pelo Fisco. E temos a média ponderada, que ela é aceita pelo Fisco, ela é utilizada pela maioria das empresas no país. Então, é o método mais utilizado, mais usual, no meio contábil, no meio corporativo, ok? Então, foi realizada aí a correção da atividade. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento de fazer ali os seus questionamentos. ok? Ok, então, pessoal, todos acertaram? Todos conseguiram realizar a atividade? Beleza. Vamos à aula de hoje. Então, nossa aula de análise de custos. Estamos trabalhando ainda a nossa primeira unidade. Unidade que trabalha sobre contabilidade de custos, os conceitos e a sua gestão. Na aula de hoje, nossa sessão 1.4, nós veremos aí materiais e de que forma nós vamos realizar aí a mensuração desses custos, dos materiais comprados pela nossa empresa, seja ele para revenda ou não, ok? Então, nossa unidade 1.4, tem de competência geral, conhecer as teorias e os métodos de custeio para tomada de decisão. Competência técnica, conhecer os principais conceitos e metodologias de custo para apoio à tomada de decisão gerencial na empresa. E o conteúdo da aula, conceito e classificação de materiais diretos e indiretos, compra de materiais, venda de materiais e fatos que alteram o valor das compras e vendas destes materiais dentro da minha empresa. Ok? Então, é isso que nós vamos aprender agora. Nós vamos discutir um pouquinho, aliás. Creio que todos já realizaram a leitura desse conteúdo no portal. Todos já realizaram as atividades de pré e pós-aula dentro do portal. Então, todos estão em dia. E vamos discutir um pouquinho sobre esse contexto, sobre esse assunto na aula, ok? Então, para iniciar, eu gostaria de realizar um questionamento a vocês com relação a conceito de materiais. O que vocês compreendem por material dentro daquilo que vocês visualizaram na aula, lá dentro do AVA, dentro do portal. Vamos começar, então. Alguém se dispõe ou eu posso escolher alguém? Vamos lá. Então, vamos lá. Wellington, diga para nós, por favor, qual é o conceito de material. Vamos lá. Milani, você pode dizer para a gente o conceito de material? O que é material? O que é material direto, indireto? O que é material direto? Seria utilizado para a fabricação de produtos? Muito bem, Luan. Parabéns. Seu ponto de participação já foi garantido. Exatamente. Então, nós temos aqui como material, pessoal. Material, na verdade, é tudo aquilo que eu adquiro, com a finalidade de obter algum tipo de resultado. Professor, qual é a pergunta? Não entendi. Qual era o conceito de material? Aqui, ó. Material direto e material indireto. Oi, professor. Oi, eu estou te ouvindo. Vocês me ouvem? Professor, eu não estou te ouvindo. Ok, qualquer coisa, Milani, tenta mandar no chat. Vou colocar aqui, ó. Usa o chat. Então, pessoal, é exatamente isso, Luan. Ele pode ser considerado como algo que esteja direcionado para a produção de algum determinado produto, mas ele também pode ser classificado como a compra ou aquisição de um tipo de produto para ser revendido, certo? Então, ele pode participar do processo de fabricação, no processo de produção, mas ele também pode ser um produto já acabado, um produto final que vai ser revendido pela própria empresa, certo? Com o contexto de utilização na produção, os materiais diretos é praticamente o mesmo conceito que nós utilizamos no custo. Então, aquele valor que está envolvido é aquele produto ou material que está envolvido diretamente na minha produção e os indiretos, aqueles que fazem parte do meio produtivo, do processo produtivo, entretanto, não estão ligados diretamente a ele, correto? Então, o foco da nossa aula de hoje é voltado ao momento de se realizar a compra desse bem ou desse material e no momento de se realizar a venda desse material. de que forma que eu absorvo ou da forma que eu mensuro os custos dessa operação, certo? Como todos possivelmente devem conhecer, um documento fiscal chamado... Oi, pode falar. Alguém chamou, pessoal? Pode falar. Não, acho que não foi chamado não, professor. Ah, tá, tranquilo. Acho que foi só barulho aí. Então, a maioria de vocês provavelmente deve conhecer uma nota fiscal eletrônica, certo? Então, uma nota fiscal eletrônica, na verdade, ela é classificada... Aquele documento que nós visualizamos, que nós conseguimos observar, que ele é impresso, ou até mesmo enviado em PDF, ele é chamado de DANF. Ele, na verdade, não é a nota fiscal, tá? Então, é uma utilização equivocada no momento de se fazer esse conceito. Aquele documento que nós pegamos em mãos, aquele que é palpável, né, impresso, ou que nós temos ele em PDF, que nós recebemos ele por e-mail, aquilo não é a nota fiscal, aquele é um DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, aquele é o meio físico, o meio visual da nota fiscal eletrônica. Como o próprio nome já diz, ela é eletrônica, então ele é um arquivo virtual, um arquivo digital, certo? Então, o termo correto para utilizar naquele documento físico, no documento visual, é DANF. Então, quando nós pegamos uma DANF, certo? Um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, então a nota fiscal eletrônica física, né, que nós podemos assim chamar, nós podemos visualizar que os materiais adquiridos, os produtos comprados ali pela empresa, ele tem um valor unitário e ele também pode sofrer algumas alterações de acordo com os valores que estão agregados a ele. E quais valores estão agregados a ele? Os impostos, os fretes, o seguro da mercadoria. Então, existem diversos fatores que podem influenciar no valor final desse produto e que eu devo levar em consideração no momento de se fazer a apropriação de custos ou a separação de custos nesse processo, ok? Ok. Então, vamos lá. O valor pago pelas compras de materiais pode sofrer alterações, além daquelas constantes na nota fiscal emitida pelo fornecedor? Eu posso fazer, pode sofrer algum tipo de alteração, pessoal? O que vocês podem me dizer? Então, eu comprei por um exemplo e vou vender esse material, vou vender esse produto. Comprei um notebook, certo? Então, comprei esse notebook da Dell, então chegou a minha nota fiscal, chegou o produto e eu quero fazer essa indagação. O valor pago pelas compras. Então, eu paguei lá, digamos que foi R$ 5 mil nesse notebook. Ele pode sofrer alteração além das alterações já descritas na nota fiscal? Então, por exemplo, a alteração do valor do frete, ele altera o valor total do produto, o valor do imposto, ele altera o valor do produto. Mas, além desses, vocês acreditam que eu posso sofrer algum outro tipo de alteração com relação ao valor do produto, se sim, quais? Se não, por quê? Vamos lá. Professor, nesse caso entra, vamos ver, um juros por parcelamento, seria o caso? Pode ser. Pode ser, Welton. Muito bem. É o Washington. Ah, o Washington, perdão, achei que era o Welton. Só vi o W aqui. Beleza, pode ser também. Se esse parcelamento é realizado no momento de se fazer essa compra e isso vai alterar o valor total do produto, o juros, ele pode entrar também como um valor que faz alteração, que ele aumenta ou diminui, no caso, ele vai aumentar o valor total do meu produto, o custo com esse produto. Muito bem. Valeu. Pessoal, mais alguém? Vamos a mais um exemplo, pelo menos. Vocês acreditam que pode sofrer algum tipo de alteração? Além dos banqueiros? Vamos dizer assim, algum seguro? Seguro é outro. Seguro é outro. Seguro é outro. Exatamente, seguro é outro. Eu posso destacar o valor do... Aí existem duas hipóteses nessa situação, certo, Welton? Eu posso destacar o valor do seguro na nota fiscal, tem um campo específico que eu posso pôr no rodapé da nota fiscal, o valor do seguro, o número da pólice, quem é a corretora, para poder... Geralmente isso acontece com cargas de valores expressivos ou de bens que tem algum tipo de... Ou de materiais que existem algum tipo de valor um pouco maior, um pouco mais expressivo, existe. E também tem o valor do meu seguro não agregado à nota fiscal. Eu posso ter ali a nota fiscal do meu produto com o valor do frete de transporte e eu posso ter uma pólice anexada a essa nota sem problema algum. Então ele pode alterar também, mesmo que eu não altere, mesmo que eu não mude nada em relação à minha nota fiscal, sim. São dois exemplos que podem ser utilizados com toda certeza, ok? Fora isso, né, professor? Nos fretes também, geralmente, quando é de fora do estado a compra tem uma variação de custo médio de porcentagem, né? De 10% a 20%. Exato. Varia mais ou menos entre 10% a 20%, 21%, 22,5%, mais ou menos. É isso aí. O frete geralmente, João, geralmente, na maioria dos casos, ele já vem destacado na própria nota, certo? A maioria. Mas pode ter a possibilidade de ter a nota fiscal do produto e eu ter um DACT, né, que é o recebente de transporte eletrônico, a VUS, né? Eu posso ter ele não anexado à nota ou não estar junto com os valores agregados à nota. Então eu posso fazer esse cálculo aí desse custo separadamente também. O frete também pode ser considerado como um custo que pode ser agregado ao valor do produto, que pode alterar o valor do produto e ele não estar na nota fiscal, tá? Pode acontecer em alguns casos. Mas geralmente, a maioria das vezes, vem destacar a nota fiscal o valor do frete somando ao valor total do produto, tá? Mas acontece de ter o DACT separado também. Principalmente quando nós vamos trabalhar com algum tipo de transportadora, certo? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um correio, né, ou uma empresa que faz esse tipo de transporte que não tem um cunho aí tão disponível quanto uma transportadora, com a disponibilidade tão grande quanto a transportadora, ele geralmente já vem destacado na nota fiscal sem a necessidade de fazer essa anotação, a nota fiscal eletrônica. E, em alguns casos também, quando o frete, ele é terceirizado, né? Como a maioria das vezes, o frete, ele pode ser terceirizado por outra empresa, no sentido de empresa transportadora, que, na verdade, o correio, ele é terceirizado porque eu não utilizo, né? Não é a própria empresa que vendeu que vai transportar. Mas, geralmente, quando o correio, quando é correios, eles destacam isso na nota fiscal eletrônica pelo fato do correio não emitir, né, a nota fiscal separada para o consumidor. Então, ele vai emitir a nota fiscal eletrônica, já agregar o valor do frete que ela vai somar ao custo total do produto, certo? E, no caso de transportadora, né, geralmente eles já emitem a nota fiscal deles, né, o DACT deles, o conhecimento de transporte, de forma separada. E quem, por ventura, for emitir a nota fiscal do produto e quiser já agregar esse valor à nota, também pode ser realizado. Então, existe mais de uma possibilidade nesse caso. Ok? João Pedro, você é de qual curso? Eu, João Pedro? Isso. Contáveis, professor. Ah, então eu tenho um contador aqui no meio. Beleza. Tranquilo. Só para ter certeza se era você mesmo. Positivo. Obrigado. Então, é tu. Vamos lá, então. Pessoal, será que o valor das rendas também pode sofrer algum tipo de alteração? Porque, até então, nós estamos falando aqui com relação às entradas, né, às minhas compras. Mas o valor das rendas, ele pode sofrer algum tipo de alteração? Professor? Oi. Não sei se isso encaixa. Mas, assim, esses dias mesmo eu fui fazer uma compra de forro para a minha casa. E eu fui num dia, estava um preço. No outro dia que eu fui lá e fechei a compra, não me atentei. Achei que fosse o valor anterior, do dia anterior. Quando eu cheguei em casa e que eu fui ver a nota fiscal, era outro valor. Porque um dia estava na promoção e o outro não. Não, entendi. Mas, nesse caso, ele não vai fazer alteração, tá, Milene? Porque é o seguinte, ele não fez, nessa situação, não foi algo que agregou valor ou que, né, no caso de algumas situações, ele diminui o valor, ele tira o valor do produto que você comprou em si. Se você tivesse realizado a compra no dia anterior e tivesse, por exemplo, tido um desconto no valor da compra, aí sim seria um exemplo. Por quê? Porque o valor da sua nota fiscal, ele tem um montante, por exemplo, de 100 e teve um desconto ali de 5 reais. Então, aí o total do seu produto, o custo do seu produto seria 95 e não 100. Então, ele fez uma alteração e teve uma mudança. No caso que o Washington disse do juro, então, por exemplo, se eu comprei e vou pagar com juro, né, esse produto, essa mercadoria, esse material, eu vou ter uma elevação do valor. Então, eu vou ter, por exemplo, eu paguei 5 reais de juro, então, o valor da minha mercadoria, o custo dela, ao invés de ser 5, vai ser 100, vai ser 105. Então, é nesse sentido. Professor. Oi. Tem aqueles casos de tal preço, né, e, tipo assim, se você pagar um dinheiro, é aquele preço. Se você passar no cartão, alguns comerciantes cobram a taxa do cartão, né, então, vamos dizer assim, que poderia entrar nisso, é esse tipo de transação, né, de pagamento, ou até uma, pelo menos que eu entendi, é uma taxa de armazenamento, no caso, a minha mercadoria entra com valor e só para eu estar armazenando, eu transfiro ela para outro valor. É, nesse caso, Washington, nós entramos num processo que é um pouquinho mais complexo, né, porque daí ele já parte para o lado jurídico mesmo, tá, porque esse tipo de situação não pode acontecer. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o produto, ele não pode ter alterações, ele não pode sofrer variações conforme a forma do pagamento, certo, principalmente com relação a cartão. Então, dificilmente vai ser levado em consideração, como critério de defesa, né, do fornecedor, do vendedor, o sentido de que paga a taxa de cartão. Por quê? Por exemplo, no momento que você paga uma taxa de cartão, você sabe que essa taxa de cartão existe, você, mesmo assim, contratou o serviço do operador de cartão, você tem que assumir o custo, correto? Eu posso passar esse custo para o cliente? Posso passar esse custo para o cliente sem problema algum, e, aliás, deve passar esse custo para o cliente, correto? Você não pode assumir todo o custo, você pode fazer a transposição desse valor, dessa taxa para o cliente, mas de forma intrínseca. Então, eu não posso dizer, tem a seguinte informação no estabelecimento, de que se for no dinheiro é 10 e se for no cartão é 12. Ah, mas por que é 12? Ah, por causa da taxa. Não, então é o seguinte, você está fazendo de forma errada. Se você tem ali o custo com a máquina de cartão, esse custo não é meu, eu sou cliente, estou comprando um produto. O custo é da empresa, a empresa é que tem que assumir esse risco e assumir esse custo. Então, se eu quero transportar essa responsabilidade para o meu cliente, eu devo fazer isso de forma o quê? Intrínseca. Como é que é isso, professor? Eu devo calcular esse custo, devo calcular a taxa do cartão, o custo da taxa do cartão, no valor do produto. E aí eu consigo ter essa pegada. Então, observa muitas situações em que, olha só como a figura muda. Eu vou em determinado estabelecimento, eu tenho um produto que custa 12 reais, correto? Aí, se eu pago no dinheiro, geralmente o logista me dá um desconto. Ele dá um desconto, ah não, então se você paga no dinheiro, você vai ter um desconto, então a vista. 10 reais daí vai ficar. Então, se você faz a compra no cartão, você vai continuar pagando os 12, que é o preço verdadeiro do produto. E isso não pode acontecer ao contrário, certo? Isso não pode acontecer de forma contrária. Ah, o produto custa 10 e se você pagar no cartão é 12. Então, isso dá um entendimento, dá o duplo entendimento desse problema aí que o Código de Defesa do Consumidor, ele acaba batendo em cima e traz problema até para o logista. Então, nesse sentido, se dessa forma for levado em consideração, apesar de que é algo que é usual, acontece, a gente observa no comércio local muitas situações relacionadas a isso, mas é algo que não deve acontecer, que não pode acontecer. Se nós observarmos pela ótica da situação, a essência sobre a forma, aquilo que a gente sempre fala, nesse caso, sim, ele alterou o valor do produto e aumentou o custo, sim, ok? Mas daí vamos deixar bem claro que essa parte legal aqui, do processual legal, ela não deve ser levada em consideração, porque é uma prática ilegal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu não posso cobrar mais por um produto ou por um serviço pelo simples fato de eu estar utilizando o cartão de crédito, o cartão de débito, a utilização do serviço de pagamento via cartão. Isso não pode acontecer, beleza? Mas, tratando do conteúdo que nós estamos vendo aqui, se houve uma mudança, uma alteração no valor do produto, ele, de fato, deve ser agregado, deve ser contabilizado para compor o valor do custo total do produto também. Tudo bem, beleza? Mais alguém? Professor, valeu pela explicação, hein? Isso aí é um bom argumento, então. Ah, sim. Eu não sabia disso. Obrigado. Com certeza. Com certeza. Eu, particularmente, assim, é muito difícil, porque às vezes a gente está na correria tão grande, e eu costumo comprar muita coisa pela internet, eu acabo não tendo esses impasses, né? Mas aconteceu, sim. Já aconteceu, inclusive, eu tive passando... Eu estava viajando e eu fui... Eu não lembro qual que foi a cidade, mas foi a cidade aqui mais do nosso interior. E eu precisei comprar um produto, cara, e eu não tinha... Eu não tinha... E ele custava, eu acho que era 3 e pouquinho, 3,50, algo nesse sentido. E era um supermercado, um mercadinho da cidade lá, e eu tinha uma nota de 100 e eu tinha um cartão. Então, eu precisava, eu falei, eu não vou comprar com 100 reais um negócio de 3,90. Eu fui passar o cartão, né? Eu ofereci, falei, olha, é no cartão. E a pessoa não quis, né? A operadora de caixa falou, olha, aqui na empresa a gente não pode passar compra de valor a menos que 20 reais no cartão. Eu falei, mas por quê? Ah, mas porque tem a taxa, e o patrão disse que não pode. Eu falei, tá, mas a taxa é um percentual sobre o produto. Sobre o valor, quer dizer, sobre o valor. Então, se é 1%, vai ser 1% dos 3,90, assim como é 1% dos mil reais, dos 2 mil reais. Então, não vai ter alteração praticamente nenhuma nesse sentido. Eu falei, não, eu preciso falar com o seu gerente, então. Falei, moço, na verdade não funciona. Na verdade, foi a única vez que eu tive um tipo de desavença nesse sentido. Mas eu falei, olha, se você quiser trocar os 100 reais por conta de 3,90, tranquilo, eu preciso do produto. Mas se você quiser pagar 1% apenas lá da sua taxa do cartão por conta de utilizar, aí é um critério teu. Ou se você preferir, eu posso chamar a polícia no estabelecimento, a gente resolve da maneira legal. Aí, não, tudo bem, vamos passar aqui o cartão, não tem problema, beleza, mas a gente não costuma fazer isso. E isso é informação, não pode. A partir do momento que eu tenho um estabelecimento, eu me predisponho a realizar vendas no cartão, eu tenho que obedecer as normas, obedecer a legislação. A legislação, se eu tenho disponibilidade do cartão, eu não posso vender produto A, B ou C no cartão, D, E e F no dinheiro. Então, eu tenho que ter todas essas especificações. E quando isso vai acontecer, lógico, agora voltando para o lado de cá, nós somos especialistas em atribuir, em dar informação para o nosso cliente, ou para a nossa empresa, nós somos gestores, enfim. Quando isso acontece, já tenho que agregar, por isso que é importante a análise de custo, para que eu possa agregar dentro do custeio, dentro do custo do meu produto, já todos esses custos, todas essas informações. Então, eu tenho que calcular dentro da minha margem de lucro, certo? Levando em consideração os custos com o transporte, o custo com impostos, o custo com o frete, é a mesma coisa que o transporte, ficou redundante isso, mas o custo com o frete, o custo com o armazenamento, o custo com a manutenção, o custo com o funcionário, o custo com o vendedor. Tem N fatores que eu tenho que levar em consideração, e inclusive o custo com a operadora da máquina do cartão. Independentemente se a compra é a vista ou se a compra é a prazo, eu tenho que levar em consideração esse custo, porque esse custo sai do bolso da minha empresa. Então, isso tem que ser observado. Se, por exemplo, o cliente, no caso, chegou ali na boca do caixa e falou, ah, eu vou pagar em dinheiro, se você achar por necessidade, quiser, você pode oferecer um desconto pelo pagamento em dinheiro, mas nunca cobrar mais pela utilização do cartão ou pela utilização de qualquer outro tipo de pagamento. Isso é ilegal, e a empresa pode sofrer problemas com relação ao Código de Defesa do Consumidor, com o PROCON, em relação a esse tipo de situação. É muito comum aqui na cidade, já vi em muitos lugares, mas, assim, nesse caso aí foi a única vez mesmo que eu tive, assim, na verdade não foi um problema, foi tudo muito tranquilo para se resolver, mas eu tive que indagar o motivo de não poder passar o cartão, né, por aquele produto. Mas, enfim, são informações que a gente acaba discutindo durante as aulas e é bem pertinente, bem interessante. Então, se você tem uma empresa aí e pretende fazer esse tipo de situação, lembre-se que um momento ou outro você pode ter problema, né, com relação a isso e pode fazer o feito contrário. O cliente não precisa saber que você está cobrando dele a taxa, utiliza, dilui a taxa aí dentro do valor do produto, correto? Professor. Oi. Eu trabalho dessa maneira, já cobro a taxa do cartão nos produtos que eu vendo. Exato. Quando a cliente pergunta para mim, ah, qual o valor do produto, eu falo tanto, já incluindo a taxinha do cartão, entendeu? Sim. Sim, sim. E é a forma correta, viu, Milani? Você está, apesar de, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, né, não utilizam essa prática, mas é a forma correta. Então, você dificilmente vai ter algum tipo de problema com relação à reclamação do seu cliente, né, ou, né, algum tipo de situação nesse sentido. Porque, de certa forma, ele não vai saber que ele está pagando a taxa do cartão junto do valor total do seu produto ou do seu serviço. Exatamente. E isso vai sair do seu bolso, né, então, se você não repassar isso, tem que repassar, tem que passar para o cliente, sim, essa responsabilidade, certo? De forma legal, né, pessoal, de forma responsável também. Então, eu não vou pegar as despesas lá de casa e colocar no valor do produto para poder, né, ter ali como benefício. Então, tudo tem a sua particularidade, a sua relação. Mas, muito bem, parabéns pela prática. É justo, né, professor? Sim, sim, justo, é justo. Aí, o que você pode fazer em relação a isso é quem pagar no dinheiro dar um desconto. Daí você, que desconto que eu dou, professor? Dá o desconto de acordo com a taxa do cartão, né, ou da forma que é ou dentro da sua margem de equilíbrio. Então, até tantos por cento do seu dedo de desconto eu não vou ser prejudicado. Isso nós calculamos lá na contabilidade, ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, ele vai levar em consideração... Deixa eu trocar só esse marcador aqui, que ele está transparente. Ele vai levar em consideração o seguinte, eu tenho todos os meus custos, eu tenho o meu valor de venda, certo? Então, dentro de todos... Quantos produtos, quantas unidades eu vou ter que vender para poder pagar os meus custos, certo? Se, por exemplo, o meu custo da minha operação é R$200, o meu produto custa R$100, quantos produtos eu tenho que vender para poder pagar o custo? Dois produtos. A partir de dois produtos, o que eu vender, ele já é lucro para mim. Por quê? Porque esses dois aqui já serviu para pagar o custo. Se eu vender quatro, dois produtos já serviu aqui, já é lucro para mim. Eu tenho um lucro aí de R$200. Mas esse custo aqui, ele precisa estar bem calculado. Esses R$200 aqui, ele tem que ser de fato o custo do meu produto, o custo do meu serviço. Porque se tiver errado aqui, o meu ponto de equilíbrio, a minha margem de equilíbrio, ela também vai ser errada. Então, às vezes eu posso estar achando que eu estou vendendo bem aqui, que eu tenho uma margem de segurança muito legal. O meu ponto de equilíbrio já foi atingido, que é a quantidade de produtos que eu tenho que vender, o serviço que eu tenho que prestar para poder pagar o meu custo. E muitas vezes não está. Esse custo está calculado de forma errada. Pode falar. Então, no caso, esses R$200... Oi, desculpa. Repete de novo que cortou. No caso, esses R$200, seria para repor o produto, né? É, na verdade, assim, esse ponto de equilíbrio, ele paga aquilo que você gastou para poder produzir, certo? Então, é justamente isso. Se você gastou R$200 para produzir o seu estoque, certo? Digamos lá, você vende bolo de pote. Então, você gastou R$200 para poder fazer o seu estoque. Então, quantos produtos você vai ter que vender para poder dar R$200 de novo? Ah, eu preciso vender 50 produtos. Então, 50 itens vendidos é o seu ponto de equilíbrio. Então, eu vendi 50, opa, os meus custos já foram pagos aí. Então, eu já tenho ali o custo pago e já tenho a possibilidade de comprar mais produtos, né? Para poder abastecer o meu estoque. O que passar, no que for 51, né? O que passar de 50, o 51 em diante, já é resultado para a sua empresa. Então, é um cálculo muito simples de ser feito. Principalmente os pequenos empresários, eles não utilizam essa função. E é um cálculo muito simples. Então, é facinho de, principalmente, o pequeno empresário, ele conseguir fazer essa análise. Então, ele sabe que, por exemplo, ele vende lá, vamos ver aí, o pequeno empresário, um produto artesanal, certo? Ele vende cinto de couro. Então, ele sabe que para produzir o cinto de couro, ele precisa da matéria-prima, ele precisa de ter os seus custos fixos e custos variáveis, que vai dar um total de X. Então, quantos cintos ele vai ter que vender para poder chegar a esse X aqui? Quanto que ele vai ter que vender para chegar a esse X? Ah, são 50 cintos para poder pagar os meus custos. A partir do 51º cinto, ele já tem resultado positivo, certo? Até o 50, ele não tem nada de resultado. Ele só está pagando o custo da operação. A partir do 51º, aí ele já tem resultado da operação. Então, a partir daí, já é bom para ele. Então, aí ele já tem mais ou menos uma margem de, ele já consegue visualizar isso. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, o professor Paulo, vocês conhecem. Nós estávamos conversando justamente sobre isso. Estávamos falando sobre negócios e de que forma o profissional da área da contabilidade, ele pode auxiliar e ele pode atrapalhar. Então, o assunto surgiu do quê? Surgiu de que no Brasil as pessoas têm o costume de enriquecer pela ilegalidade, certo? E muitas vezes, isso é cultural, aí a gente vai entrar em termos culturais e tudo mais, mas deixando isso de lado, porque a pessoa enriquece no Brasil, a primeira coisa que as pessoas pensam é que roubou, certo? E muitas vezes, acontece de ter esse tipo de problema mesmo. Daí eu fui falar, eu fui comentar sobre a parte legal, de que forma isso deve acontecer, de que não precisa de ilegalidade para poder ter recurso, para poder enriquecer, ou para poder ganhar dinheiro, enfim, ter sempre bem sucedido nas operações empresariais. Isso estou falando empresarial, tá, gente? De forma legal mesmo, empresa. Então, eu fui explicar para o Paulo, falei, olha, pessoal, o Paulo tem duas formas. Nós, contadores, nós somos os responsáveis por isso, certo? Existem duas maneiras. Existe um processo, eu acho que o João Pedro está aí, o João Pedro vai ser futuro contador, então ele já pega isso aí. Nós temos dois processos, nós temos o processo que se chama elisão fiscal e um processo que se chama evasão fiscal. Então, são dois quesitos. A evasão fiscal é quando o cara, o empresário, e muitas vezes até com o auxílio do profissional da contabilidade, se é que pode chamar de profissional, ele recomenda, ou geralmente o contador nunca recomenda, mas só que o empresário vai lá e faz mesmo assim, que é vender sem nota. Então, ele vende sem nota. Quando ele faz essa, ele vende sem a nota fiscal, o dinheiro entra, não tem o registro fiscal, não tem o recolhimento de impostos, então nós chamamos esse processo de evasão fiscal. Evasão fiscal é a mesma coisa que sonegar, tá, para ficar claro. Então, sonegação de imposto, sonegação é evasão fiscal. E existe um outro processo, um procedimento que é legal, que é de responsabilidade do profissional da contabilidade, com auxílio, muitas vezes, inclusive, até de um profissional do direito, que se chama elisão. Então, a elisão fiscal é o quê? É reduzir esse impacto, reduzir o custo, reduzir o imposto, reduzir esses gastos que a empresa tem, através da legalidade, através das leis. Então, o Paulo falou assim para mim, tá, mas como assim, se eu posso utilizar, se eu posso pagar menos imposto, por que as pessoas não pagam, então? Por que os profissionais não auxiliam as empresas nisso? Aí eu falei, mas isso é cultura. Existem profissionais bons e existem profissionais ruins, em todas as áreas. Tem um profissional que é responsável e tem um profissional que não é responsável. E muitas vezes tem um profissional que é responsável, mas ele não tem conhecimento. Então, ele precisa aprender um pouquinho mais, ele precisa ler um pouquinho mais e buscar. Então, nós temos, principalmente no nosso país, tanto que o Brasil é considerado o país que tem a carga tributária, uma das cargas tributárias maiores, é o país que tem a maior quantidade de leis, decretos e resoluções, é o país que tem a maior quantidade de dificuldade com relação à interpretação dessas leis e aplicabilidade dela. Então, aí o profissional da contabilidade, né, o gestor nessa área, ele tem que fazer o que? Ele tem que analisar, ele tem que pesquisar, ele tem que ler, ele tem que conhecer. Então, por exemplo, existem diversos benefícios para produtor rural, por exemplo, como a redução de alguns impostos, a isenção de alguns outros, por exemplo, para exportação, existem isenção de alguns impostos. Existem uma outra situação, por exemplo, para algumas áreas específicas, por exemplo, na produção de leite mesmo. Na produção de leite, ele tem uma redução da base de cálculo do ICMS, né, na produção de alimentos, de alimentação básica, ele tem redução. Alguns casos têm isenção, produtor de animais, produtor de gado mesmo, tem alguns benefícios. Então, assim, esses benefícios vêm por onde? Através de decretos, né, do Estado, decretos do município, até mesmo decretos e leis da União. O que existe, ele perguntou, tá, mas, por exemplo, se a empresa, uma determinada empresa, ela paga 25% de imposto e tem um decreto que diz que ela pode pagar 17%, e aí fica perdido isso? Aí vai do seguinte, a lei no nosso país, ela funciona da seguinte forma, eu tenho uma legislação superior, a maior, que é o CTN, Código Tributário Nacional, e existe zilhões de outros regulamentos e outras leis e decretos que estão abaixo dela. Então, cada situação, cada tipo de empresa, cada tipo de produto, cada tipo de comércio, tem algo específico para ela. Aí vai do profissional, do contador. Então, por exemplo, eu tenho lá um laticínio, o laticínio, ele vai, dependendo do enquadramento fiscal dele, se ele é lucro real, presumido, ou simples nacional, ele vai ter um tanto de imposto para pagar. Só que eu sei que pelo Estado do Mato Grosso, existe um decreto, e nesse decreto diz que empresas do ramo de laticínios, eles têm um benefício que reduz a base de cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e essa redução impacta no valor total do imposto. Essa redução faz o quê? Diminui o valor do imposto, se eu não estiver enganado, salvo engano, se eu não estiver enganado, eu acho que 6% ou 8%. Então, já dá uma diferença gigantesca no valor do imposto, no total a pagar. Então, isso são especificações que se o profissional da contabilidade, ou empresário, não tiver interesse, ele nunca vai saber, ele vai continuar pagando os 25% lá total. Está errado? Não, não está errado, ele está seguindo a lei maior, mas existem bilhões de outras leis abaixo dela que trazem especificidades, e nessas especificidades que trabalha o profissional da contabilidade na área de análise de impostos, análise de custos, análise financeira. Então, ele vai buscar essas regulamentações, essas leis, e chegar no cliente e falar, olha, você está pagando tanto, mas você pode pagar menos, e esse pagamento de menos aqui vai te ajudar, vai melhorar para você, vai trazer mais folga financeira, então tem diversas funções. Aí ele falou, beleza, cara, mas aí tem um monte de profissional que não está nem aí. Falei, justamente, então existe no Brasil essa cultura. Então, é algo que eu trabalho numa disciplina, trabalhei na disciplina, o Luan, acho que fez comigo semestre passado, de empreendedorismo. Então, o brasileiro, ele é super empreendedor, ele tem essa característica de criar coisas, só que ele não tem a cultura, como o americano tem, como o europeu tem, de buscar informação antes de fazer algo. Então, muitas vezes ele observa, eu até comentei para o Paulo isso, ele observa o quê? Ele observa o vizinho que deu certo, ele observa o tio que fez, ele observa o primo que conseguiu, vai lá, eu vou vender meu carro, vou vender minha casa, vou aplicar o dinheiro e vou fazer, vai dar certo, porque para fulano deu, só que daí ele não fez plano de negócio, ele não observou os custos, ele não observou o que ele precisa de equipamento, gasta todo o dinheiro desse, teoricamente de investimento, que geralmente vem da venda de algum bem, de alguma coisa que ele tinha, vai lá, gasta todo o dinheiro aplicando em situações que ele não conhece e acaba quebrando, certo? Então, aí, qual que é a primordial, a situação primordial? Quando você vai fazer um empreendimento, quando você vai abrir uma empresa, quando você vai mexer com um negócio, vai até mesmo comprar um negócio que já existe, comprar uma empresa que já existe, vou comprar a empresa de fulano, é ter um bom profissional de contabilidade. Eu costumo dizer, não é porque eu sou contador, não, gente, vocês sabem muito bem que eu trabalho, trabalhei, trabalho na área, mas eu já estou tendo uma mudança ali do meu comportamento, da minha zona de trabalho, da minha zona de conforto, inclusive, para trabalhar mais na área do agro. Mas, existe uma fala aqui de o seguinte, o principal aliado do empresário, de um empreendedor, é o contador. Então, ele pode trazer duas vertentes, te levar ao céu, te levar ao inferno, das duas coisas, uma. Então, o cara aqui, a cultura do brasileiro é o quê? É sempre buscar o serviço mais barato. Não que seja errado, mas nem sempre, não é regra, mas nem sempre o serviço mais barato é o mais profissional, é o mais qualificado, é o mais indicado. Então, vai nesses, a gente chama de boca de porco, vai nesses profissionais aí que não têm entendimento, que não buscam entendimento, porque, de fato, se ele é formado, ele teve dentro da faculdade a formação dele, mas é contínuo, a gente precisa aprender todo dia, sai lei nova todo dia, sai decreto novo todo dia, sai atualização todo dia, então a gente precisa estar em constante aprendizado. Muitas vezes, esse profissional, ele não está preparado para isso, ele vai lá, cobra metade da metade do preço que um bom profissional utiliza. O empresário, ele está nessa ânsia de eu quero pagar menos e não serve, e isso para mim é só para cumprir tabela, não serve para nada, vai lá e entra nessa. Então, acaba pagando mais imposto, acaba não tendo uma gestão de custos, que é de responsabilidade do contador auxiliar, que é de responsabilidade do contador ter essa visão, e muitas vezes o cara quebra ali e poderia estar dando certo, poderia estar funcionando, certo? Então, aqui na cidade mesmo tem vários profissionais que trabalham com isso, que fazem análises tributárias, ó, quanto você está pagando de imposto? Eu estou pagando tanto. Então, qual que é o seu ramo? Ah, meu ramo é tal. Então, vem cá, vou fazer um estudo para você. Dentro disso aqui, ó, você paga 25%, você vai pagar 18%. Então, aqui eu consigo aplicar isso para você através de lei, tá? Então, isso não é ilegal, não é a evasão, é a elisão. Então, eu consigo trabalhar dentro da lei, faço um processo, mando esse processo para a Receita Federal, mando esse processo para o Estado, para a Cefaz, para o município. Então, a empresa, ela está respaldada. Então, há muitas das vezes, até aquele valor que ela perdeu do benefício, ela pode recerciar em forma de desconto, né, nos próximos impostos, no próximo período de tributação. Então, assim, é muito complexo, tem bastante informação, nesse meio, nesse rumo. Eu não sou especialista em tributação, apesar de ter uma pós-graduação nisso, mas a minha pós-graduação, ela foi casada, então, a minha pós-graduação é em gestão empresarial e planejamento tributário, mas a parte de planejamento tributário eu não exerço como minha função principal, é mais na parte de gestão empresarial e custos. Então, eu gosto mais de trabalhar a parte de gestão empresarial com custos. Mas na nossa cidade tem, não que não seja habilitado, mas existem profissionais aqui na cidade, por exemplo, que trabalham somente com isso, somente com isso. Então, ele não tem escritório de contabilidade que pega cliente, ele simplesmente faz análise da tributação da empresa, faz um relatório e adequa essa empresa às leis exigentes, às decretas exigentes e auxilia ela a pagar menos imposto. Então, é fantástico, tem bastante situação nessa área aí, que tem dado bastante resultado. Então, ele faz, por exemplo, um panorama de quanto a empresa está gastando e de quanto ela vai economizar dentro de um ano com isso. Então, é bem interessante, é bem legal, tá? Apesar de que eu gosto mais de trabalhar a parte de custos, mas essa é uma área muito interessante. Tem um colega, um parceiro contador que ele executa essa atividade e geralmente a gente faz uma troca, né? Quando é para trabalhar com custos, eu trabalho. Quando é para trabalhar com tributos, eu mando para ele e a gente faz essa troca de clientes, né? Esse auxílio aí. Mas é bem interessante essa área mesmo, tá? Então, quando nós vamos trabalhar isso, tem que ficar esperto, tem que ficar bem atento com relação a, principalmente, a gente sabe que as pessoas estão muito mais, tem muito mais acesso, muito mais acesso à informação, muito mais ligadas a isso com relação a acesso à internet. a pesquisar a informação. Então, às vezes, a empresa pode tomar um susto aí com o processo ou com um tipo de ação dentro do PROCON com relação a esse tipo de situação por falta de conhecimento ou por falta de habilidade ou por falta de alguém que tenha ali a função de auxiliar, a função de orientar, ok? Vamos lá, então, pessoal. Então, dentro do processo de aquisição, entre a aquisição do material e a venda com a entrega ao cliente, existe o durante, certo? Que pressupõe a ocorrência de fatos que o tempo todo vão provocar essas alterações. Que alterações são essas? Alteração no valor do custo, as quais poderão alavancar os resultados da empresa ou provocar resultados ruins, que foi aquilo que eu disse. Então, são dois extremos. Ou ajuda muito ou atrapalha muito também, certo? Por essa razão, é muito importante para que o gestor, para que o gestor observar os eventos, entendê-los e atuar de forma que mantenha o equilíbrio entre os resultados operacionais. Então, o resultado operacional é o resultado da minha operação, daquilo que eu faço. Então, se eu sou um produtor de grãos, por exemplo, a minha operação é a produção de grãos. Se eu sou um produtor de hortaliças, a minha operação é a produção de hortaliças. Então, tudo aquilo que eu trabalhar dentro do meu escopo para reduzir, para diminuir, mitigar esse custo, diminuir esse valor, eu vou ter, esperamos, que se tenha o equilíbrio ou o aumento do nosso resultado operacional dentro da empresa. A legislação fiscal vigente, as autoridades tributárias consideram os custos dos produtos ou também os custos de serviço como todo e qualquer gasto que envolva o processo de elaboração do produto até a concepção de um produto final para a venda no setor industrial, independentemente do segmento em que atuam na economia, seja o segmento propriamente industrial, seja no segmento agrícola, seja no segmento de serviços ou venda de produtos. No setor de serviços, a lógica será a mesma, pois é considerado como o custo do serviço todo o gasto com insumos e serviços adquiridos pela empresa para elaborar o serviço e vendê-lo ao seu cliente final. Então, a aplicabilidade é para ambos os casos, para todas as situações, tanto para a minha venda de produtos, para a minha industrialização, o processo de industrialização propriamente dito, tanto para a minha prestação de serviços. Dentro dos valores desses custos, há elementos, ou seja, gastos, que podem aumentar o valor do custo da minha produção ou da minha elaboração ou do meu serviço ou do meu produto a ser vendido quando uma empresa compra uma mercadoria. Então, quais situações são essas? Na descrição da nota fiscal, geralmente, o valor da mercadoria, os impostos e contribuições incidentes sobre essa venda, sobre essa compra, o seguro, o transporte, a embalagem, a energia, o frete, tudo pode ser inserido. Recuperação de tributos, quando nós vamos tratar aí de descontos, descontos de impostos e demais gastos. E valor final da mercadoria. Então, o valor da mercadoria, mais o meu frete, mais o meu seguro, menos os impostos recuperáveis, que a gente vai entender mais ou menos como funciona. Então, nós temos ali um valor total do meu produto, um valor total de custo da minha mercadoria no final dessa exclusão e adição de custos, ok? Os fatores que poderão reduzir o valor das mercadorias, além dos tributos recuperáveis, o que são tributos recuperáveis? São alguns tributos que eu posso repassar para o meu cliente. Então, esse tributo, ele vem na minha nota fiscal e eu posso repassar ele para o meu cliente no momento de eu fazer essa venda. Então, como que funciona isso? É um termo estritamente contábil, tá, pessoal? Não vou entrar nessa seara com vocês, mas para que fique bem mais detalhadozinho, para que vocês tenham essa compreensão, no momento que eu dou a entrada de uma nota fiscal, um documento fiscal, que eu tenho um imposto recuperável, esse valor do imposto, ele vai ficar guardadinho lá, né? Vou usar esse termo guardadinho numa conta chamada de impostos a recuperar, certo? No momento que eu faço a venda, então aqui foi a minha entrada, no momento que eu faço a minha saída, a minha venda, eu coloco nessa nota fiscal, eu vendo para o meu cliente, isso acontece muito com distribuidoras, com concessionárias, com comércios terceiros que fazem parte atacadista, tá? Então, no momento que eu faço a minha venda, a minha saída, eu aplico esses impostos para o meu cliente, certo? E esse valor desses impostos vai para uma conta, né? Vai para uma caixinha lá dentro da contabilidade chamada de impostos a recolher, certo? No momento que eu tenho um saldo aqui, por exemplo, de 100, e aqui eu tenho um saldo de 100, nós fazemos um processo na contabilidade chamado de compensação. Então, eu vou pegar a compensação, eu vou pegar o 100 que está aqui a recuperar e o 100 que está a recolher e vou zerar, certo? Então, eu não tenho que pagar esse imposto. Por isso que ele, muitas vezes, ele é deduzido do valor do custo, tá? Exclusivamente. Ele reduz o valor do custo do produto, ok? Ah, professor, mas o imposto não tem que pagar. Oi, pode falar. A Katia, ele pediu para o senhor aceitar ela aí. Eita, peraí, deixa eu ver se ela está por aqui. Nessa ferramenta nova, não, ela não está aqui, não. Acho que ela caiu. Oi. Pede para ela fechar e tentar de novo. Acho que quando demora muito tempo, ele não aparece mais para mim. Como esse sistema aqui, pessoal, eu não estou usando o meu usuário de e-mail e senha, é um usuário novo que criaram para nós professores também, ele não me dá a opção de eu tirar esse negócio de pedir para aceitar como o outro tinha, tá? Então, de vez em quando, quando alguém entra aí e pedir socorro, vocês já me avisam que eu já vou aqui e aceito na aula, tá bom? Como é tudo fechado, então eu preciso aceitar. Então, como eu ia dizendo, pessoal, geralmente os impostos recuperáveis, né, eles não vão compor o valor do custo do meu produto, tá? Do custo da minha mercadoria, do meu material. Porque como ele vai ser recuperado depois, ele não vai abranger, ele não vai entrar dentro do meu custeiro. Então, a gente vai ver adiante que ele vai ser deduzido, ok? Então, os fatores que poderão, perdão, reduzir os valores... Agora ela chamou aqui, agora apareceu, só um minuto. Pronto, tá aceita. Que vão reduzir o valor das minhas mercadorias. Além dos tributos recuperáveis, são também os descontos, certo? Que a empresa poderá obter de seu fornecedor. As devoluções de mercadorias. Então, por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho ali, na internet, por exemplo, eu tenho arrependimento da minha compra em até sete dias, eu não posso devolver o produto. Então, essa é uma devolução, então eu diminuo as devoluções. Os abatimentos e cancelamentos de compras. Então, o cliente comprou, quer cancelar a compra, não quero mais. Faz o cancelamento. E por outro lado, nas operações que envolvam as vendas, haverá possibilidade de redução, pois existem elementos que reduzem os valores das vendas, entre os quais podemos ter ali cancelamentos de vendas, abatimentos, descontos concedidos, tributos sobre vendas e devoluções, ok? Então, eu tenho os descontos concedidos e os descontos obtidos. Os descontos concedidos é sobre a minha venda, eu como empresa vendendo. Os descontos obtidos é sobre a minha compra, eu empresa comprando. Então, tem que lembrar bem esse conceito para não confundir os dois. Ok? O processo de apuração dos custos dessas mercadorias não se limita apenas ao valor da nota fiscal. Então, olha aí que interessante que foi a pergunta que eu fiz lá no começo. E vocês conseguiram aí muito bem responder e trazer aí, inclusive, alguns exemplos. Então, não são exclusivamente oriundos da nota fiscal eletrônica. Não posso observar apenas a nota fiscal eletrônica como critério de análise e de apuração dos custos das minhas mercadorias, dos meus materiais. Então, eu tenho que observar o todo, tudo aquilo que está envolvendo o meu produto em si. Deve-se considerar também os gastos que a empresa possa vir a ter, como, por exemplo, o gasto com o seguro do material, o próprio transporte desse material, os descontos que, por ora, o departamento de compras consiga com o fornecedor, as devoluções que possam vir a ocorrer em razão de desacordo com o material e os impostos incidentes nessa compra. Então, todos esses fatores podem incidir dentro da minha alteração do valor. Certo? Basicamente, esses elementos podem, sim, influenciar nas mudanças na composição do custo de material direto, o que deve ser levado em conta no momento em que esse material adentra o estoque da minha empresa. No momento em que o meu material entra na minha empresa, eu já tenho que ter a concepção, já tenho que ter a consciência de conceber ali o custo desse produto, para eu conhecer esse custo, para que eu não tome, aí vou usar termo bem mais claro, para que eu não tome prejuízo no momento de fazer essa venda. Então, cabe observar aqui esses elementos que podem, tanto aumentar ou também diminuir o valor das minhas compras, o valor do meu custo. Então, alguma que trouxe aqui no quadro, esse quadro está no livro didático de vocês, fatores que podem diminuir o valor das minhas compras, o ICMS recuperável, mas é recuperável, aquele lance que eu apresentei para vocês agora há pouco, que eu posso recuperar ele depois, eu pago aqui, mas eu recupero depois, as minhas devoluções, os cancelamentos, os descontos e alguns abatimentos. Aumentar o valor das compras, o IPI, que ele não recupera, é um imposto sobre produto industrializado, outros tributos que não são recuperáveis, ele não diminui, ele aumenta o valor do meu produto, os fretes, os seguros, as embalagens também. Então, tudo aquilo que está envolvido aqui, ele vai aumentar o valor da minha compra, certo? Então, pessoal, ficou claro para vocês esse contexto, eu tentei trazer de uma forma bem sucinta mesmo, bem tranquila, como a maioria de vocês são profissionais que vão trabalhar na gestão de empresas, é uma disciplina que tem extrema importância, mesmo que não vá trabalhar em gestão de empresas, ou de forma direta, mas até mesmo para a nossa atividade pessoal, para o nosso dia a dia. Então, conhecer, que nós já vimos nas aulas anteriores, conhecer os custos, saber separar, saber dividir, saber interpretar o que é direto, o que é indireto, quais são as despesas indiretas, as despesas diretas, os custos fixos e variáveis. E agora, entender como é que compõe, por exemplo, você está lá na empresa, você pega uma nota fiscal, por exemplo, o teu diretor, teu chefe, ou até mesmo você, como gestor, como dono da empresa, observa, tá, beleza, mas qual é o custo disso aqui, qual é a operação disso aqui, o quanto essa minha operação está me custando, o quanto esse produto, de fato, está me trazendo aqui, puxando. Então, eu vou observar quais são os que absorvem, quais são os que aumentam, quais são os que diminuem dentro desse contexto. Então, eu trouxe, tenta tirar de uma forma bem lúdica, bem didática, vocês percebam que são poucos slides mesmo, mas é que para que a gente trocasse uma ideia, batesse um papo, para que vocês entendessem principalmente esses conceitos, que é, teoricamente, conceitos bem contábeis mesmo, bem puxado para a parte de contabilidade, mas como a gente, essa primeira unidade da disciplina, ela é mesmo voltada para conceitos contábeis, para que a gente entenda esse todo para as próximas, as próximas unidades, vocês já terem conhecimento básico, prévio aí, para a gente entrar mais a profundo, ok? Alguém teve alguma dúvida, pessoal? Alguém quer questionar ou perguntar, quer contribuir de alguma forma com algo? Fica à vontade. Ok, gente? Nenhuma? Ok. Tranquilo, hein, professor? Então, está sossegado, tá, pessoal? Eu vou aproveitar esse momento aqui, vou fazer o download da lista de presença. Gerenciar, baixar a lista de presença, beleza. Que daí eu já fico mais tranquilo depois para não esquecer de pontuar vocês pela presença aqui. Então, quero propor para vocês um exercício. Eu gostaria que vocês pegassem agora papel e caneta, fizessem essas anotações, ou quem tiver o computador e quiser pegar o celular também para tirar uma foto aí para facilitar, vocês vão precisar dessas informações para que a gente tente aí resolver esse exercício. Eu vou corrigir na sequência esse daqui, tá? E nós vamos aí partir para um outro exercício que esse vocês vão fazer em casa, com mais tranquilidade, podem pesquisar, podem ler um pouco mais e buscar mais informação. e nesse próximo, né, eu já vou deixar destacado ali para vocês, vocês vão mandar para mim no meu e-mail, tá bom? Ele é inteiro, mais um exercício que eu vou pedir, que é auto de marca alternativa, e vocês vão enviar para mim e na próxima aula a gente vai fazer a correção dele e já vai comportar em nota para vocês a presença de vocês. Nessa disciplina, pessoal, quanto mais vocês realizarem a atividade, né, a atividade prática, né, realmente colocar a mão na massa ali, melhor, porque somente nos contextos, no conceito, né, fica um pouco mais difícil, mais complicado interpretar. Então, fazendo na prática, vocês acabam absorvendo muito mais aí a informação. Então, vamos lá. Esse exercício, pessoal, ele é bem tranquilo, vocês vão apurar para mim algumas questões, né, vocês vão apurar o custo da mercadoria, vão apurar para mim o valor da venda e o resultado da operação da venda, tá? Qual que é o valor líquido, o que sobrou lá, se deu lucro ou deu prejuízo, beleza? Então, vamos lá. A indústria ABC limitada realizou as seguintes operações. Aqui eu tenho diversas operações que vocês têm que levar em consideração, porque são importantes e são pertinentes para resolver. Então, ela fez... Deixa eu trocar aqui. Pegar a caneta. Ela fez a compra de matéria-prima, ó, comprou material, ela comprou material, tá? no valor de 180 mil, certo? Comprou material. Faz atenção. Ela fez uma venda de mercadoria de 270 mil. Vendeu. Ok? Vendeu. Aí tem as informações aqui. Sobre as operações de compra e venda, tanto na compra quanto na venda, vai incidir 21,25% de tributos ICMS, PIS e a COFINS. Ok? Para que não fique tão fora da realidade para vocês, vou só dar uma leve explicação aqui sobre cada um deles, tá? O ICMS, Impostos sobre Serviços, Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto, é um tributo estadual. A PIS e a COFINS são contribuições, certo? São mais para a parte de previdência, tá bom? Mais incidência sobre os produtos também. Então, são tributos. Então, o total deles, né? Tanto dos três aqui, vai totalizar 21,25%. Então, vocês vão aplicar 21,25% sobre a compra e na hora de fazer a venda, sobre a venda também. Outra informação importante. Há incidência de IPI sobre o valor das compras. Ok? IPI só sobre as compras de 12%. O uso do estoque para a venda foi de 50%. Então, já tem aqui o meu CMV, o custo do meu estoque foi de 50%. O valor referente ao frete, R$3.200. O valor do seguro, 3% sobre a compra. Então, é 3% sobre R$180 mil. A empresa, por pagar antecipadamente o fornecedor, obteve 10% de desconto. 10% de desconto sobre a compra realizada com o fornecedor. E no momento da venda para o cliente, ela concedeu 5% de desconto. Ok? Então, o custo da mercadoria vendida, o custo da mercadoria, então, o que eu vou pegar? Quanto que eu comprei? R$180,00. Certo? Vou diminuir o quê? Vou somar o quê? Aí, eu vou ter um total aqui. Correto? Pede-se, letra B, o valor da venda líquida. Então, quanto que eu vendi? Qual foi a minha venda? Se eu não me engano, R$270,00. Sobre a minha venda, diminui o quê? Sobre a minha venda, soma o quê? Eu tenho o valor da minha venda líquida. E o resultado da minha operação, da minha compra de mercadoria. Compre e venda de mercadoria. Então, quanto que foi o líquido da minha compra, o líquido da minha venda, eu vou ter um resultado, que é o resultado da minha operação. Ok? Então, tentem fazer isso aqui. Vocês vão pegar... Vou limpar aqui o quadro. Então, tentem realizar isso aqui. Lembrando que eu tenho compra de R$180,00, eu tenho venda de R$270,00. E aqui eu tenho as informações que podem somar ou podem diminuir do meu valor. E vocês vão chegar nesse denominador comum. Para auxiliar, esse quadro aqui ajuda bastante. Então, dentro desse quadro aqui, ele já tem a informação do que geralmente diminui da minha compra, o que geralmente aumenta nas minhas compras. Então, aí você já consegue saber o que vai sair, o que vai somar, o que vai diminuir. Beleza? Vou deixar nessa tela aqui. E eu vou dar 10 minutos para vocês. Agora são 8 horas e 36 minutos. 8 horas e 46 minutos. Aí eu retorno para a gente fazer a correção juntos. Ok? e daí vocês me digam qual que é o valor que vocês chegaram. Beleza? É simples, pessoal. Vai pegar o total de venda, total de compra, total de venda e fazer as diminuições do que pode agregar valor e o que pode tirar valor do meu produto. Tentem fazer isso agora. Tá bom? Não pesquisa na internet, não tentem colar de algum lugar. Tentem fazer sozinhos para a gente ver onde vocês conseguem chegar. aí na sequência tá aqui, ó. Tem a resolução para vocês. Tem aqui o passo a passo de como faz. Aí a gente corrige junto que acredito que vocês vão ter muito mais compreensão do conteúdo. Beleza? O Rester vai estar por aqui mas eu só vou pegar um copo d'água, gente. Eu retorno uns 2 minutinhos aí o aviso quando eu chegar. Beleza? Manda por e-mail? Oi? Não, isso aqui não precisa mandar por e-mail. Pode fazer aí agora. Esse aqui não é por e-mail, tá? Faz agora e a gente já faz a correção junto daí vai ter um para vocês fazerem sozinhos depois. Professor, manda aí as três perguntas que é para responder. Ok. São essas aqui, ó. Vocês vão pegar a compra da mercadoria vão deduzir e somar tudo aquilo que é pertinente a ela e vai ter um valor líquido. Vocês vão pegar a venda dessa mercadoria somar e diminuir tudo aquilo que é de competência dela e depois na letra C vocês vão pegar um menos o outro para chegar no resultado da operação líquida. Certo? O resultado líquido da minha venda. Ok? Ok. Vou deixar aqui na tela. Eu retorno com uns 2 minutos. Vou pegar um copo d'água ali que a garganta secou e com 10 minutos a gente já parte aí para a correção. Beleza? Ok. 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 Tchau. 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 O pessoal, lembrando que vocês estão em sala de aula. tá? Então vocês podem fazer juntos aí conversa com o outro fala o passo a passo que vocês estão fazendo pode perguntar mesma experiência de sala de aula viu? Professor, volta o slide aí. Tchau. 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 Ok, sir. Professor, o IPI vai sobre o valor da compra já com o ICMS? Você vai aplicar sobre o valor total da compra. Só do primeiro valor, então. É, exato. Não é um sobre o outro, tá? É sobre o total da compra. Entendi. Beleza. 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 Obrigado. 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 Ok, pessoal? Deu certo? Ou tá quase? Deu mais ou menos? Professor? Já não dei conta de fazer essa conta, não. a gente já tira as dúvidas eu acho que o que eu fiz deu valor muito alto, não está certo não às vezes pode dar, ué, calma olá pessoal, todos pelo menos tentaram é importante que pelo menos tenham tentado realizar a atividade que isso já é interessante ou tem alguém que está finalizando que espera mais um minutinho para ter o resultado eu já aguardo um pouquinho, a gente ainda tem um tempo bom professor, eu tentei aqui e eu acho que deu baixo tranquilo, tranquilo, tranquilo o importante é, nesse primeiro momento o importante é tentar, ok? na prova aí já é outra configuração mas nesse primeiro momento tentar já é o suficiente vamos tentar resolver professor, nós tudo junto? eu fiquei com muita dúvida vamos lá então já vou abrir para vocês aqui eu tenho que dar aula sem óculos porque o óculos, a luz aqui da frente dá reflexo no óculos vocês não enxergam eu não enxergo vocês viram a Danair aqui vamos lá compartilhar aqui vocês estão vendo o meu slide, né? então vamos lá primeira coisa que se pede é o custo da mercadoria certo? então o que eu preciso entender? eu tive um total de renda oi? ah, apareceu agora o slide não está aparecendo ah, tá, beleza ótimo primeira coisa que eu preciso verificar pessoal é o valor da minha mercadoria quanto que eu adquiri certo? quanto que eu comprei ali deixa eu pegar aqui um marcador então o valor da minha compra é 180 mil reais o IPI, pessoal lembra que eu disse que ele não é um imposto recuperável então ele soma ao custo da minha operação e não diminui então ele soma o IPI lá está dizendo que é 12% sobre a minha compra 12% sobre 180 mil que é 21.600 certo? então nós temos aqui 180 mais 21.600 o frete ele vai somar também o frete é um custo e esse custo ele vai ser agregado ao meu produto agregado ao meu minha mercadoria então o frete já tem o valor lá de tabelado foi 3.200 reais então eu vou somar o frete 3.200 reais o seguro seguro também é um custo nós comentamos no início inclusive que o seguro ele agrega valor ele aumenta o valor do meu produto ele aumenta o valor do meu custo então eu tenho 3% sobre a minha compra 3% de 180 5.400 reais somo ok? perdão e nós tivemos dois eventos ainda com relação a essa minha compra o primeiro evento com relação aos tributos os tributos recuperáveis certo? então os tributos recuperáveis eu não vou considerá-los eu vou diminuir eu não vou considerar por quê? porque depois eu vou realizar a compensação desses tributos se esses tributos aqui fossem tributos não recuperáveis como o IPI aí eu somaria e essa informação estaria onde? a pessoa estaria no exercício ok? no caso de vocês na vida profissional essa informação não vem em canto nenhum eu tenho que saber beleza? se é recuperável ou se não é mas aqui no exercício ele vai estar disponível para vocês a informação se é recuperável ou se não é recuperável então os tributos um total de 38.250 por quê? porque é 21,25% de 180 ok? e eu tive um desconto obtido lembra da diferença? o obtido é quando eu recebo esse desconto e o concedido é quando eu concedo esse desconto para o meu cliente de 10% no valor de 180 mil reais que deu 18 mil reais então eu vou fazer o quê? 180 mais 21,600 mais 3,200 mais 5,400 menos 38,250 e 18 qual que é o custo da minha mercadoria? quanto deu? 153,950 mais alguém? chegou esse resultado obrigado 153,950 reais é o custo dessa mercadoria então para a minha empresa que comprou essa mercadoria ela teve um custo efetivo de 153,950 reais certo? por quê? porque eu tive aqui todas as minhas adições e as minhas subtrações de custos envolvidos nesse processo tá? então efetivamente no frigir dos ovos o valor do meu custo dessa compra foi de 153,950 reais ok? alguém ficou com alguma dúvida pessoal? esse é o momento de levantar a mão questionar porque depois vocês vão fazer uma atividade parecida com essa sozinhos então alguém ficou com dúvida alguém quer que volta o cálculo o ideal seria se nós tivéssemos eu fico com dúvida pode falar o desconto obtido eu vou tirar então 18 mil reais do do que tinha dado antes ou eu vou somar ele? não você vai descontar você vai tirar então eu tive 10% de desconto na minha compra certo? na minha compra de mercadoria esses 10% de desconto é 18 mil reais então eu vou diminuir isso do custo porque eu não paguei esses 18 mil reais aqui foi reduzido ô ô ô professor oi se eu não paguei então por que os impostos estão em cima sobre os em cima dos 180 tipo o IPI só a primeira fala sua ela deu pra mim ela cortou não entendi só entendi o final eu tô pagando o IPI sobre os 180 mil mas eu não tiro o desconto se você tira o desconto em cima dos 180 pra poder pra critério de impostos sim 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 na aplicação real na prática você aplica a tributação sobre o valor total do produto certo? então você aplica o imposto em cima do valor total do produto o desconto ele é após certo? então digamos comprei lá o notebook 5 mil reais desses 5 mil reais a tributação sobre ele digamos que seja 17% certo? só que daí eu tive um desconto sobre isso aqui eu vou aplicar o tributo vou aplicar o 17% sobre o valor bruto da mercadoria sobre o valor com desconto sobre o valor bruto da mercadoria tá? da forma que tá descrita mais alguém precisa questionar então eu vou passar aqui o amarelo nos que somam eu vou passar o vermelho sobre os que diminuem pra vocês destacarem isso aí ok? ok professor oi oi os tributos aí sempre vai ser diminuído? depende da situação se for tributo recuperável que é aquilo que eu disse no início que é um tributo que depois eu vou descontar eu vou compensar ele eu vou ter que diminuir porque esse tributo de fato eu não vou pagar agora certo? quem vai pagar pra mim é meu cliente e se for tributos não recuperáveis como nesse exemplo o IPI é um não recuperável que eu vou somar porque eu tô pagando de fato o IPI ele pagou se você observar ele tá somando aqui que o IPI lá no IPI esse valor de 21.600 ele pagou então é um custo pra ele no ICMS e os demais tributos né? esses 38.250 ele não pagou certo? aliás o termo correto ele paga só que depois ele recupera então esse valor vai zerar depois então vai ficar elas por elas então ele não entra como custo aí da minha da minha compra entende ótimo ok pessoal quando você vai fazer isso aqui quando nós vamos realizar esse tipo de análise nós levamos em consideração cada tipo de empresa também tá pessoal então não quer dizer que isso é uma regra que vai ser aplicada a todo e qualquer tipo de empresa então tem que analisar a estrutura da empresa primeiro analisar a estrutura tributária pra ver se ela tem impostos recuperáveis verificar se os impostos dela eles estão sendo compensados de fato se isso realmente tá acontecendo se não tiver acontecendo ou se a empresa não tiver nenhum tipo de imposto recuperável são todos os impostos que são que são de fato aplicados aplicados sobre ela e isso é um custo pra ela então sendo um custo eu vou somar não sendo o custo sendo recuperável que isso significa o que? que outra pessoa que vai pagar então na verdade quando a gente trata de tributos recuperáveis impostos recuperáveis nós falamos que a empresa ela faz um adiantamento então ela paga pro governo na hora que chega depois ela desconta desconta na hora de fazer a venda dela do cliente então ela recebe de volta esse valor aqui é compensado por isso que chama compensação no momento de fazer o débito e o crédito pra poder zerar as contas é compensação de fato então como a empresa ela não paga isso aqui aí eu vou deduzir isso aqui do valor do meu custo isso vai estar destacado na nota fiscal lá mas eu não vou considerar como critério pra análise de custeio porque de fato eu não paguei nenhum real desse imposto aqui esse tributo ele vai ser todo recuperado pela empresa posteriormente ok? então vamos ao valor da venda líquida então eu tive uma venda bruta de 270 mil aí nesse caso eu tenho que descontar os impostos por que pessoal? quem que pode me responder por que que eu desconto o imposto aqui agora que já ganha uma pontuação extra eu vou até anotar o nome de quem responder deixa eu achar uma caneta vou colocar aqui ponto extra vamos ver quem que vai conseguir me responder essa pensem um pouquinho não recuperou na hora da compra? hum e justifica agora rapaz não é tão fácil assim não tá no caminho jogou o ICMS em cima do valor do valor da da venda daí professor é nesse caso aqui eu vou ter que diminuir mas eu quero saber o porquê que eu tô diminuindo aqui quem conseguir me responder já ganha pontuaçãozinha a mais aí na na parcial de leve pensem um pouquinho acabei de responder isso gente vamos lá vai lá Luan força aí que você tá no caminho professor você tentava aumentar o custo pra tentar não pagar imposto de renda tentar diminuir receita sei lá não 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 tá fora a primeira frase primeira frase que tu disse lá agora há pouco tava mais ou menos no rumo fala Wanderson foi porque foi pago o IPI não também não não ela não tem relação com o IPI não tá pode responder pode ir fazer de novo a pergunta professor posso claro aqui no momento de fazer a apuração da minha venda líquida o porquê que os tributos estão sendo diminuídos outrora aqui na apuração da minha compra os tributos foram diminuídos também por que que eu tô diminuindo de novo por que que eu não somo no caso o tributo fica fica pela responsabilidade de quem está vendendo o produto não é então eu paguei ele lá na frente agora eu tô sendo descontado de mim porque eu já paguei ele em algum lugar é isso então agora por isso que vou descontar de mim agora vai ser descontado porque de outra forma eu paguei ele é exatamente isso mesmo tá é Eduarda isso vou anotar aqui seu pontinho extra tá certo então vamos lá vamos ao contexto vou até mudar aqui a caneta por que que eu estou descontando pessoal perdão por que que eu estou descontando aqui da minha venda bruta os tributos lembra que eu disse que lá na compra eu descontei ele por que eu vou recuperar recuperar certo no momento que a minha nota fiscal chegou tinha aquele valor lá de 21.25% de imposto de tributo a empresa recolheu esse valor ela pagou esse valor de imposto certo para o governo só que esse valor foi lançado na conta de impostos a recuperar por que porque eu vou recuperar isso de volta não vai ficar de graça não não vai ficar assim não vou pegar de novo esse valor certo então no momento que ela realizou a venda desse tributo desse desse produto ela digamos assim ela cobrou do cliente esse valor certo aí esse valor aqui de 21.25% que ela pagou agora ela vai tomar de volta ela pega de volta isso do cliente entendeu por isso que eu não considero ele aqui né somando na minha receita na minha venda bruta porque de fato esse valor ele vai ser deduzido porque na minha nota fiscal vai ter o valor da minha venda vai ter o valor do meu imposto porque o meu cliente vai pagar esse imposto e a minha venda líquida não contempla esse valor esse valor vai ser deduzido ok por quê porque justamente como a Duda falou esse imposto ele vai ser ele vai ser recuperado esse imposto não sou eu que paguei quem pagou foi o cliente então deduz aqui da minha venda bruta entenderam esse quando eu fui preparar o material para a aula e eu vi aqui tributos recuperáveis eu já pus a mão na cabeça e falei meu Deus do céu para explicar para os meninos aqui imposto recuperável eu tenho que fazer umas três aulas explicando tributação código tributário para poder chegar nesse conceito então estou tentando ser mais tranquilo possível é algo que dificilmente vai ser cobrado de fato de vocês perante o dia a dia mas é algo que vocês tem que saber então é que nem fórmula de básica a gente fala nunca vou usar isso na vida vai usar em algum momento na vida sim pode ter certeza é mais ou menos isso aqui então vocês tem que entender o que disso aqui imposto recuperável é um imposto que eu posso recuperar depois posso até pagar ele aqui no momento que eu fiz a compra que chegou a nota que eu comprei mas em algum momento eu vou recuperar ele de volta certo? não vai ficar custo para mim nenhum então já que não vai ter custo para mim nenhum o custo vai ser do meu cliente porque eu vou repassar isso para ele já que não é custo para mim por que horas eu vou eu vou colocar na minha apuração de custo esse valor de imposto se não sou eu que estou pagando se não é custo para a minha empresa se não é custo para a minha empresa eu não preciso colocar na apuração de custos é só eu diminuir por isso que está diminuindo ficou claro? agora? sim gente não a gente tenta de novo a gente tenta fazer de novo aqui uma explicação de outra forma tá? porque são termos um pouquinho complexos eles são bem específicos mesmo lá da contábeis lá da moçada dos cálculos beleza? mas de fato é nesse sentido se não sou eu meio perdida se não sou eu pensa comigo se não sou eu que estou realizando o pagamento estou recuperando estou pegando de volta aquilo que eu paguei né? eu paguei lá quando a mercadoria entrou quando eu comprei eu paguei esse imposto certo? eu recolhi só que ela é imposto recuperável quer dizer o que então? que eu posso cobrar do meu cliente esse valor de novo então no momento que eu vendi eu fui lá recuperei e abati daquilo que eu paguei certo? então se eu não paguei se eu não tive despesas se eu não tive gasto vamos lá na primeira aula lembra do gasto? o gasto é o despende de dinheiro é tirar o dinheiro do bolso e pagar alguma coisa comprar alguma coisa então se eu não tive gasto se eu não tive custo não preciso contemplar na minha apuração de custos isso aqui que nós estamos fazendo no exercício é apurar custo apurar custo da minha compra e apurar custo da minha venda para saber quanto eu vou ter de resultado então se não é custo se não entra não é eu que estou pagando não vem de mim não sai de mim eu não considero por isso que eu diminuo correto? então eu tenho aqui 270 mil da minha venda bruta eu quero saber a líquida então o que eu tenho que tirar o que eu tenho que acrescentar eu tenho que tirar os impostos nos tributos 21.25% desconto isso que dá 57.375 e tenho que tirar os descontos concedidos olha lá eu quando fiz a venda por exemplo a Milani lá de 270 mil eu dei 5% de desconto para ela na minha venda então a Milani teve um desconto de 13.500 reais nessa venda então tive um desconto eu desconsidero isso da minha receita da minha venda bruta tiro isso da minha venda bruta entendido? então eu tenho 270 mil menos 57 375 menos 13.500 eu vou ter uma venda líquida de quanto deu? 199 mil e 125 exatamente 199 mil e 125 reais essa é o total da minha venda bruta certo? então eu já tirei todos os custos da minha venda ali certo? desconsiderei tudo aquilo que não é também custo certo? no caso dos tributos desconsiderei o meu desconto que foi um custo para mim vocês entendem como desconto concedido como custo? é custo porque eu ia vender por 270 eu descontei dos 270 13 mil reais esses 13 mil reais é custo para mim certo? eu que estou deixando de ganhar 13 mil reais então é um custo então eu desconsidero isso também desconto lá e eu vou ter uma venda líquida e no total de 199 mil 125 reais certo? aí na nossa letra C eu tenho o total das minhas vendas líquidas correto? e eu tenho o custo da minha mercadoria lembra lá no exercício que eu disse para vocês 50% eu vou aplicar o 50% sobre o 153 950 153 950 de onde? o meu custo de mercadoria custo da mercadoria 50% em cima do 153 que dá 76.975 então eu vou ter um resultado da minha operação no total de 122.150 reais que é o que? as minhas vendas líquidas certo? 199.125 menos o meu custo da mercadoria 76.950 975 e me dá um total de 122.150 o que? que esse número cifrão significa? que o resultado dessa venda e dessa compra me trouxe valor positivo tá vendo? valor positivo então de 122.150 reais então eu posso usar a palavra lucro porque lucro é quando eu apuro o resultado mas eu posso dizer que essa operação então digamos assim dentro do mês de janeiro a minha empresa ela teve um custo para comprar a mercadoria de 153 e ela teve um valor de venda de 199 certo? CMV de 50% do meu das minhas compras então significa que no mês de janeiro ela teve um resultado com as operações dela que é o resultado da operação a minha compra menos a minha venda certo? se for positivo ótimo perfeito se for negativo aí deu merda porque tá errado porque eu fiz alguma coisa errada eu preciso resolver isso porque a minha venda foi menor que o custo que eu tive então tô pagando pra trabalhar só que nesse exemplo aqui eu tive um resultado positivo eu tive 122.150 reais de dinheiro ali então quer dizer o que? eu paguei o meu custo fiz a minha venda paguei meu custo ainda tive um resultado positivo nessa operação correto? então olha a importância de se ter ali uma análise uma verificação de custos porque através disso aqui que eu posso prever as minhas entradas as minhas saídas posso prever o meu resultado e através disso aqui também que eu consigo fazer parcerias que é o principal lembra que vou até voltar o slide aqui ó no início da aula principal informação disso tudo que nós estamos aprendendo aqui ó é pra tomada de decisão tomada de decisão gerencial é pra fazer o que? pra saber se eu posso diminuir esse meu custo com esse produto se eu posso substituir esse fornecedor se eu posso dar mais desconto pro meu cliente se eu posso pedir mais desconto pro meu fornecedor então todas essas informações são respondidas através de cálculos como esse então como que eu sei como que a Milani vai saber lá quanto que ela pode dar de desconto pro cliente que pagar a vista através do cálculo do custo porque ah eu vou dar 10% de desconto às vezes ela dá 10% de desconto porque é um número redondo que todo mundo gosta a maioria das pessoas utilizam ela dá 10% de desconto só que só que o ponto de equilíbrio dela se ela der 7% ela já prejudica a operação já prejudica esse resultado aqui ó da operação dela esse resultado aqui já vai ser prejudicado ele pode ficar negativo então é através disso aqui que eu consigo observar eu posso dar os 10% de desconto eu posso dar 5% posso dar 7% posso dar 20% qual que é o máximo que eu posso trabalhar qual que é o máximo que eu posso ter através de resultados como esse através de informações como essa então eu gosto sempre de mostrar para vocês a função e aplicabilidade então onde eu posso aplicar isso onde eu posso trazer sugar informação disso aqui ok ficou de boa pessoal tá claro esse material eu vou disponibilizar para vocês lá na aula já tá na 1.4 o slide que vocês podem usar como como template né como informação para vocês fazerem o exercício da aula inclusive no livro didático de vocês tem uma uma exercício parecido com esse daqui que tá lá passo a passo definido como resolve como funciona tá bom tranquilo pessoal então vamos lá qual que é a atividade já que ninguém tá todo mundo bem sem dúvidas vou passar atividade para vocês que essa eu preciso que vocês me enviem certo vocês vão realizar pegar no livro didático lá no final da unidade final no final da sessão 1.3 vocês vão ter três questões lá três atividades lá para fazer certo então vocês vão resolver na página 73 na página 74 elas são questões de múltipla escolha então vocês podem mandar para mim assim ó pode gerar um arquivo porque vocês têm outra atividade além dessas vocês podem gerar um arquivo no word por exemplo lá no word colocar assim ó 1 1 1 A 2 B 3 C não precisa transcrever a questão tá bom ótimo essa aqui é uma atividade realizar as atividades da sessão 1.3 que está na página 73 e página 74 do livro didático e a atividade que é com relação que é com relação ao que nós fizemos na prática que essas essa vocês vão fazer os três cálculos lá vão fazer o cálculo na verdade né e lá no livro tem as informações e tem o que está se pedindo ok então vocês vão ter a explicação e vocês vão ter a a a forma de se realizar isso que é é a situação problema correto da empresa best foods que está lá no livro didático vocês vão encontrar elas na página 59 60 e 61 ok então página 59 60 e 61 que é o início pessoal só uma correção aqui é 1.4 tá desculpem anota aí novamente é 1.4 eu vou corrigir o slide antes de postar para vocês então a sessão 1.4 vocês vão realizar a página 59 661 são as primeiras páginas da sessão 1.4 e lá tem uma situação problema nessa situação problema vai contar a historinha de um do Raul o Raul que é dono dessa empresa certo e lá vocês vão encontrar algumas tabelinhas com algumas informações as informações de compra as informações de venda bruta e vocês vão ter os dados lá de bonificação de devolução de descontos e de desconto incondicionais e de descontos concedidos que são descontos incondicionais são descontos obtidos e os descontos concedidos são os descontos que a empresa concedeu aí vai ter informação do ICMS de quanto foi e tudo mais ok vocês vão realizar essa atividade vocês podem pôr no Word depois salvar em PDF vocês que sabem tá vocês que coloquem da melhor maneira então vocês vão colocar lá no Word por exemplo A1 A2 e A3 certo colocar as respostas e abaixo vocês vão colocar SP né que é a situação problema unidade 1.4 e vocês vão colocar os cálculos pode fazer na planilhazinha do Excel e colar lá e mandar pra mim tá bom pessoal não importa tá professor olha eu olhei o material lá de novo voltei no slide olhei no livro não consegui fazer mandem com que vocês conseguirem ok que eu vou avaliar conforme onde vocês chegar se chegou no final com resposta correta ou com resposta errada não importa cada um vai ser avaliado de uma dessa forma tá bom então da forma que realizou a atividade então vocês vão fazer atividade da sessão 1.4 página 73 e página 74 vocês vão fazer a situação problema resolver a situação problema que é uma situação que foi criada pra vocês pensarem pra vocês tentarem resolver que está na página 59 60 e 61 lá tem as tabelas tem os dados as informações e vocês vão mandar no e-mail do professor tá que é o marcio.rizon arroba com o seguinte assunto tá igual vocês fizeram da atividade semana passada que foi muito bom tá porque daí fica fácil o professor localizar eu digito o nome da disciplina já consigo localizar quem foi que mandou o e-mail tá então vocês vão colocar no assunto desse e-mail o nome de vocês certo lá o Luan Pascoal vocês vão colocar o nome da disciplina análise de custos e colocar a sessão 1.4 daí eu vou identificar eu digito lá análise de custos 1.4 já tem todo mundo que fez atividade já pego pra fazer a correção e pra poder pontuar na semana que vem na próxima aula nós já vamos iniciar a aula com a correção dessas atividades rapidinho vamos tirar as dúvidas aí a gente já passa pro conteúdo que é da unidade 2 tá então na semana que vem nós iniciamos 2.1 nós já vamos fazer a sessão 2 toda na unidade 2 pra gente já ter a nossa prova lá na semana do dia 5 ok então tá tudo bem cronometrado tá tudo bem programado o nosso semestre pra trabalhar disciplina ok então repetindo vocês vão fazer atividade da atividade da sessão 1.4 página 73 74 são aquelas três questõezinhas que eu sempre coloco no final do slide pra gente responder junto dessa vez vocês vão fazer lá pra pontuar e vocês vão colocar fazer a situação problema da 1.4 também páginas 59 60 e 61 vocês vão colocar tudo num e-mail num word ou num pdf e mandar pro professor até na próxima aula que nem nós fizemos hoje então até deixa eu só olhar que dia que dá na semana que vem aí dá um prazo interessante pra vocês não precisa fazer com tanta correria dia 15 15 certo então dia 15 do 9 até as 18 e 59 vocês podem enviar o e-mail beleza até antes da aula a aula começou 19 horas ali a gente já não não considera mais o atividade então vocês tem ali até as 18 e 59 do dia 15 pra enviar essas atividades no meu e-mail como forma de fixação desse conteúdo e interessante anotem as dúvidas pra que a gente trabalhe na próxima aula durante a correção pra que vocês fixem realmente esse conteúdo e fiquem entendidos sobre essa apuração o que é base que é informação imprescindível pra que a gente continue com o decorrer da disciplina com as outras informações ok pessoal ficou claro tá tudo certo o professor vai agora pegar o slide da aula de hoje vou deixar lá no portal na sessão 1.4 na aula e na pós-aula da 1.4 eu vou deixar especificado essa atividade aqui então ficou com dúvida né volta lá e pega essa essa informação na na pós-aula da 1.4 por que que eu vou fazer isso gente nessa disciplina HMI então tá em todo o material vocês tem que fazer atividade de pré e pós-aula tá lá no portal reforçando façam só que como o sistema agora ele tá gravando eu tô gravando a aula e vai ser vai ser automaticamente enviado pro portal eu não sei quanto tempo que isso vai demorar eu geralmente costumo dar a aula termino de dar a aula já faço o download do vídeo subo pro youtube já vou lá e posto a aula gravada como a ferramenta mudou a promessa é de que eu terminando a aula aqui eu termino a gravação isso vai pro portal de forma automática eu não preciso mais fazer nada então não sei de que maneira isso vai acontecer ok não sei de verdade eu por via das dúvidas vou tentar ver se eu consigo fazer o download dela pra garantir se caso não for eu vou lá e publico isso pra vocês de forma manual beleza mas vou deixar essas informações lá pra que vocês consigam visualizar dentro do portal o que é a atividade e o material da aula de hoje que pode ajudar vocês na execução da atividade beleza alguma dúvida pessoal tudo certo tudo certo então volta a compartilhar aqui tá tudo ok alguém tá quer fazer algum questionamento caso não nós damos por encerrada olá Patrícia tudo bem apareceu aqui tudo jóia então eu estou ouvindo muito baixo tá tá mas consigo te ouvir sim ok pessoal caso não tenha nenhuma dúvida nós damos por encerrada nossa aula de hoje dia 8 do 9 de análise de custos certo agradeço todos vocês pela presença pela participação na aula peço que se possível vocês vão lá na disciplina façam a avaliação da minha aula certo bem como a das aulas de todos os professores também que eu coordeno o curso os cursos de vocês é importante pra nós ter essa avaliação de vocês que são nossos clientes né que são os principais envolvidos nesse processo então a satisfação de vocês pra mim como coordenador é o primordial é o necessário eu preciso saber então entrem lá na disciplina dentro da disciplina tem um campinho lá avaliação da aula vocês conseguem avaliar a minha o meu desempenho a minha aula isso é de forma é de forma anônima tá bom então se tem algum comentário que vocês precisam fazer lá de forma negativa não tem problema algum eu particularmente também não teria problema se fosse se eu soubesse que é o aluno né tanto que vocês podem me procurar a qualquer momento pra isso mas se possível façam lá é super importante esse feedback beleza beleza pessoal então se ninguém tem mais nada a falar damos por encerrado temos por encerrado a aula de hoje obrigado mesmo pela presença de vocês a aula pra mim pelo menos foi muito legal vocês participaram foi muito interativo então é isso que nós precisamos que nós pretendemos tá então logo logo a gente tá de volta se Deus quiser mas dessa forma a gente consegue conduzir beleza pessoal eu vou finalizar a gravação agora tá bom vou ver se eu consigo fazer o download pra poder ter um arquivo de segurança aqui eu não sei como vai funcionar essa subida de aula pro portal nessa ferramenta nova mas por medida de segurança eu vou deixar salva a aula aqui comigo se for preciso depois eu mando novamente lá tranquilo então tô encerrando agora a gravação tá bom tá bom tá bom Obrigado.